Olá a todos, bem vindos e mais uma vez é um perfeito cavalheiro do canal Lifestyle em Português para quem não me conhece que eu já divido porque tenho aqui os meus seguidores que não me falham normalmente o meu nome é Pedro Caldeira eu estou aqui para vos ajudar com aulas de etiqueta e com ideias práticas para o vosso dia a dia tanto no trabalho como em casa a semana passada também vos falei de amor, portanto todas as semanas falo-vos de temas diferentes eu hoje vou-vos falar de uma coisa que eu já falei algumas vezes que é das coisas básicas para um perfeito cavalheiro que é saber como estar à mesa e como pôr uma mesa eu já vos falei algumas vezes, há um ano acho eu que fiz já dois ou três programas mas eu tenho recebido algumas mensagens a pedir-me portanto se calhar estes meus vídeos são anteriores e as pessoas não fazem o squirrel até lá abaixo de tudo e não veem os tais vídeos portanto eu hoje vou-vos ir falar do que é que uma pessoa pode e não pode fazer à mesa e de como é que se prepara uma mesa básica, simples mas requintada portanto vocês como sabem podem ver vários géneros de jantares podemos convidar amigos e podemos fazer um jantar fulante que é um buffet portanto temos um balcão com a comida e cada convidado se serve também existem cada vez mais os jantares que nós pomos umas tábuas de queijo uns presuntos na mesa de centro em frente ao sofá e as pessoas também se vão servindo portanto é um jantar muito leve depois também há os jantares que são no jardim que é por exemplo um churrasco há os jantares de estado por exemplo que seria num palácio com pessoas oficiais que seria uma coisa mais de cerimónia e depois há os jantares mais recorrentes na nossa casa portanto para um grupo de amigos que normalmente entre os 4 e os 8 para mim isso é um número 4 é pouco aliás entre os 8 e os 12 vai lá isso é o ideal para quem tem uma mesa para 12 pessoas mas normalmente 8 pessoas eu acho que é sempre o número de convidados certo e portanto nos jantares de gala por exemplo vocês vão reparar que no sítio onde as pessoas se sentam vão ter 4, 5, 6 copos para provar os diferentes tipos de vinho champanhe etc quando é a nossa casa nós basta pormos um copo para a água um copo para o vinho portanto bastam só 2 copos não vale a pena porque normalmente as pessoas que bebem vinho não bebem tinto e vice-versa portanto se nós formos servir peixe servimos vinho branco se for carne vinho tinto se por acaso vocês forem servir uma entrada vamos imaginar uma salada de salmão fumado depois isso aí vão ter o serviço o faqueiro de peixe e tem o copo de vinho branco que depois podem mudar para o tinto também mas eu acho que 2 é sempre suficiente porque se fizermos 3 copos pode ficar um bocadinho para o potente portanto eu prefiro normalmente por servir só vinho branco ou vinho tinto portanto eu vou-vos pôr aqui a mesa para vos dar um exemplo e vou-vos dizer então por onde porque garfos é que nós começamos a comer como é que nós devemos segurar no copo etc portanto deixem-me aqui buscar as coisas à cozinha para eu vos montar a mesa e explicar então como é que seria a mesa perfeita para os vossos amigos então temos aqui um exemplo perfeito de como a mesa deve estar posta para um jantar que não seja de muita cerimónia começamos com a cadeira da mesa de jantar ela em princípio tem que estar sempre um bocadinho para trás lá vamos pôr um palmo da mesa que é para fazer as pessoas sentirem-se bem-vindas portanto a cadeira não deve estar completamente para fora mas sim a meio portanto ter um palmo de distância entre a cadeira e a mesa quando se põe toalha de mesa não se põe individual individual é este individual só se põe quando a mesa não tem toalha de mesa depois temos aqui o marcador que isto é só para enfeite temos o prato principal que seria este que fica aqui na mesa e este seria o da sopa e depois temos aqui este da esquerda que é para o pão atenção que quando os convidados se sentarem este copo da esquerda que é o de água ele deve estar sempre já cheio já deve estar servido com água até meio nunca encher até ao fim por sempre até ao meio e agora vou-vos então dizer vou-vos pôr aqui a câmara frontal para mostrar como é que vocês começam a jantar e como é que vocês podem fazer para facilitar a vossa vida porque há muitas pessoas que ficam confusas com o garfo e com a faca isto por acaso é uma colher para a sopa mas podia ser por exemplo um faqueiro de peixe que aliás vou pôr aqui para vos dar de exemplo bom umas regras fundamentais à mesa evitem ter o telefone em cima da mesa se precisarem de atender alguma chamada levantem-se e afastem-se da mesa e peçam licença à dona da casa palitar os dentes jamais nunca 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 se tiverem que se sentirem alguma coisa nos dentes vão à casa de banho e puxancham mas palitar jamais tentem sempre deixar o anfitrião ser o centro das atenções portanto evitem ao máximo falar em alto ou interromper portanto o centro de atenção tem sempre que ser o marido ou a mulher os donos da casa basicamente depois tentem sempre evitar ao máximo falar de futebol e política à mesa porque normalmente está sempre discussões em relação ao álcool também evitem sempre ao máximo beberem muito álcool ao jantar porque normalmente os ânimos ficam um bocadinho alterados e acaba por estragar um bocado o jantar portanto bebam um copo de whisky por exemplo mas a seguir ao jantar já quando estiverem sentados no sofá à mesa evitem beber muito álcool depois durante o jantar ofereçam sempre ajuda a um anfitrião da casa fica sempre bem ajudar agradecer mesmo que seja irmos à cozinha levarmos os pratos para dentro fica sempre bem coisa que é muito feia nós ficarmos sentados à mesa enquanto os anfitriões estão a trabalhar bom então ao sentarem-se atenção nisto que é muito importante os cotevelos nunca podem estar em cima da mesa quando existe comida no prato principalmente quando nós estivermos com o garfo ou com a faca na mão os cotevelos podem-se pôr em cima da mesa enquanto há um intervalo da entrada para o prato principal ou para a sobremesa aí podemos pôr os cotevelos em cima da mesa mas jamais comer com a comida na mão e com o cotevelo em cima da mesa jamais e mãos debaixo da mesa também nunca isso independentemente de que a altura seja da refeição nunca se põe as mãos debaixo da mesa portanto elas em princípio têm que estar sempre como eu tenho aqui portanto que é com a mão do braço para vocês começarem a jantar comecem sempre primeiro por tirar o guardanapo eu ponho do lado esquerdo há quem ponha do lado direito isso depende dos italianos ou dos franceses os ingleses também ponham do lado direito se não me engano há quem também ponha em cima do prato portanto isso aí é bastante subjetivo mas vocês comecem sempre por o guardanapo em cima do joelho caso ele caia no chão se vocês estiverem num sítio público esperem que o empregado vos traga um novo não apanhem o guardanapo do chão e o mesmo o mesmo também diz respeito por exemplo a um garfo se que é no chão esperem que o empregado vos traga um limpo nunca apanhem do chão portanto comecem sempre com o talher de fora portanto neste caso temos a colher isto obviamente que seria aqui uma sopa portanto comemos com a colher mas vamos imaginar que aqui seria o peixe teria um garfo e faca de carne e depois do lado direito no extremo seria os peixes portanto comecem sempre por de fora e vão pondo para dentro depois este prato seria para o pão normalmente põe só uma fatia ou duas de pão e corta-se a meio que come-se com a mão como é óbvio é só pão não se põe manteiga manteiga normalmente é só para os restaurantes e este prato tem que ser retirado quando acabar o jantar portanto quando vier a sobremesa vocês têm que levantar tudo o que tiver na mesa menos o marcador deixa-se para a sobremesa mas este prato do pão também se levanta e depois de acabar a sobremesa é que vocês tiram o marcador e põem a chávena de café diretamente em cima do individual mas até lá vocês deixam o marcador portanto começam sempre por fora não se esqueçam disso aqui tem o vinho aliás o copo de água eu normalmente gosto de servir a água num copo de vinho porque fica mais elegante do que pôr um copo de água mesmo em cima da mesa não fica bonito também fica muito bem pôr uma jarra de água ou em cima da mesa ou preferível numa mesa perto do sideboard que uma vez já vos expliquei quando vocês beberem vinho branco vocês peguem sempre no copo por aqui portanto este suporte que isto é precisamente existe para não aquecer o vinho aliás o vinho branco ou o vinho tinto pega sempre por aqui nunca peguem assim no vinho isso é muito feio pega sempre por aqui ok então mais uns conselhos aqui que eu vos dou para estarem bem à mesa atenção que isto eu só tenho 7 ou 8 minutos de antena aqui neste canal portanto eu não posso vos dizer tudo e mais alguma coisa mas se calhar eu vou fazer um programa em segunda parte para vocês verem para a semana sobre dicas de etiqueta na mesa outro conselho que eu vos dou quando vocês acabarem portanto este prato de sopa já tem acabado vocês deixam sempre a colher vocês deixam sempre dentro do prato não tirem que é para não sujar portanto a pessoa que levanta o prato da sopa leva já com a colher ok depois no fim quando vocês acabarem de jantar ponham o garfo e faca como se fosse às 5 da tarde ok nunca às 3 nunca reto sempre às 5 da tarde e quando vocês estiverem a fazer um intervalo durante o vosso jantar vamos imaginar para servir para beber vinho vocês nunca ponham o garfo e a faca assim porque isto assim parece um barco para as pessoas saindo do barco não ponham o garfo e a faca assim encostados tipo apoiados no prato têm sempre que deixar o garfo e a faca em cima do prato espero que vocês nunca vão conseguir ver mas eu estou sem o meu câmera portanto deixam sempre assim o garfo e a faca e depois no final é que já sabem então às 5 da tarde não se esqueçam que é muito importante quando vocês tiverem um jantar também no dia a seguir ligar a agradecer aos anfitriões o jantar podem mandar flores também isso então é de uma delicadeza extrema é muito bonito fazer-se isso infelizmente as pessoas nem todas têm condições económicas para isso mas mandar um WhatsApp com uma mensagem de agradecimento é fundamental portanto isto são aqui algumas dicas de como estar à mesa e eu para a semana então vou-vos dar outras dicas porque estas são variedíssimas para quem quiser também pode parecer um bocado ridículo mas podem apontar as minhas dicas num caderno porque assim não se esquecem portanto ir juntando dos programas todos e ir juntando os pontos principais e eu vou-me despedir por aqui porque já estou aqui a falar demais vocês já sabem o meu nome é Pedro Caldeira e podem me ver no Instagram no Youtube e no Facebook eu tenho o meu perfil em aberto e eu adoro receber as vossas mensagens principalmente as que eu tenho recebido em relação à mesa que é por isso que eu estou a fazer este programa de hoje a repetir uma coisa que já foi dita há um ano atrás e vemo-nos para a semana mando-vos um grande abraço um grande beijinho a toda a gente be safe tomem conta de vocês aqui em Portugal outra vez há umas novas restrições uma grande certiça acho que as discotecas e os bares vão ter que fechar portanto mais uma vez de certeza que as pessoas vão começar a fazer mais jantares e almoços em casa portanto eu espero que estas dicas vos sejam úteis até para a semana uma ilha um sol que aos poucos se pôs um luar um azul do mar que a noite compôs uma estela